A gente começa o programa de hoje falando de oportunidade. É que na próxima quarta-feira, a Escola Técnica de Saúde da UFPB estará disponibilizando cursos técnicos na área de saúde. Quem vai contar mais sobre esse assunto é Emiliano Gomes, que já está aqui na tela. Emiliano. Isso, Matheus. Agora eu trago as informações para vocês. E as informações são que a Escola Técnica de Saúde, a ETS da UFPB, lançou o edital para processo seletivo simplificado para ingresso no semestre letivo 2020.2 dos cursos técnicos de nível médio. As inscrições, elas são gratuitas e elas ocorrerão do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro desse ano, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A. O edital, com todas as informações, ele está disponível na página da Escola Técnica e no Instagram. Estão sendo oferecidas 145 vagas. Essas vagas, elas são de ampla concorrência e também o sistema de cotas. Estão distribuídas em quatro cursos técnicos presenciais, que funcionam no Campus 1, em João Pessoa. E as vagas são análises clínicas, 30 vagas, enfermagem, 40 vagas, prótese dentária, 30 vagas e cuidados de idosos, 45 vagas. Para concorrer a uma vaga, é preciso ter concluído o ensino médio ou equivalente e a seleção ocorrerá por meio da análise do histórico escolar. Essas disciplinas, elas devem ter sido cursadas no terceiro ano do ensino médio, que são português, matemática, biologia, ou as disciplinas equivalentes. Ou pela nota emitida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o resultado final do processo seletivo, ele será divulgado no dia 28 de janeiro de 2021, com o início das aulas em fevereiro de 2021. E de acordo com o vice-presidente da ETS, o Ronaldo Sarmento, A princípio, os cursos serão ministrados de forma remota, até a normalização, até a retomada das aulas presenciais. Essas são as informações, então quem tiver interesse, deve procurar aí as informações no Instagram ou direto com a diretoria. Eu volto com você aí no estúdio, Matheus. Obrigado, Emiliano, pelas informações.